O Faça Bonito é de prevenção e chamar a atenção da sociedade para os abusos contra as crianças e adolescentes, principalmente os abusos sexuais. Conforme era feito a todos os anos, as crianças da rede municipal de ensino participavam da confecção de uma flor, símbolo da campanha. Depois, iam para a avenida plantar as mesmas flores para despertar o interesse da sociedade. Este ano, devido ao coronavírus, não será possível realizar a campanha nesta maneira. A Secretaria de Ação Social, então, decidiu fazer um trabalho diferenciado, conforme explica a secretária Andréia Bezerra. Tem o apoio das escolas todos os anos. Este ano, infelizmente, devido ao Covid-19, está suspensa as aulas. Então, para não deixar uma campanha tão importante como essa, sem ser feita, a gente decidiu estar usando a mídia, usando o WhatsApp, para poder desenvolver a campanha. Como é que vai ser? O que nós teremos, então, a partir de agora? Então, a gente está convidando os pais, a família, para estar junto com a gente, desenvolvendo, fabricando as florzinhas em casa, explicando para os filhos, que o Jamil e o Renato vão sempre estar falando a respeito da campanha, que são a campanha é do CREAS. Então, a gente está convidando os pais para poder estar ajudando a gente esse ano. Eles gravando um vídeo, enviando para a gente, com o telefone, tudo certinho, no WhatsApp, daí já vai vir também, a gente vai anotar e a gente vai estar fazendo uma premiação. Então, para quem... A premiação não, a gente vai fazer um sorteio esse ano, porque a premiação, esse ano, infelizmente, a gente não consegue, como foi feito dos outros anos. A gente tem o outdoor em frente à padoca esse ano, que a gente usou os desenhos da campanha de 2018. Quem quiser passar lá, está olhando. Os desenhos que ganharam a campanha foram aqueles que representou, naquele ano, a campanha Faça Bonita, a gente usou para estar colocando esse ano lá. Então, a gente está convocando aos pais para poder participar junto com a gente e desenvolvendo esses vídeos ou tirando uma foto que está desenvolvendo para poder participar da campanha. A gente vai estar disponibilizando um telefone aqui, que é o 997-11-69-67. Aí o pai pode estar fazendo lá, a mãe, o pai, fazendo as florzinhas com as crianças e mandando diretamente para a gente nesse telefone. E são essas pessoas que irão concorrer a esse sorteio? Exatamente. Quem enviar para a gente o vídeo ou uma foto da criança, a gente automaticamente vai estar escrevendo ali, colocando numa urna. Depois vamos estar convidando vocês para participar quando for o sorteio e na entrega também, depois que a gente vai estar premiando. E qual é a premiação? A gente pensou em bicicleta, porque as crianças gostam, né? Então daí a gente vai estar com três bicicletas por faixa etária. Então a gente quer que todos participem. A faixa etária de 4 a 7 anos, de 8 a 11 e de 12 acima.